Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui para fazer, é... Esculturas com bexigas Esculturas, era esse o nome que você me fugiu agora Sabe essas bexiguinhas finas aqui, ó, que você enche, daí dá pra fazer várias e várias coisas Tem muita festa de aniversário, né Rafa? É isso que vamos fazer hoje aqui Porém, tem uma denúncia pra fazer Coloca a música de denúncia aí, por favor A Shirley É profissional dessas bexigas Que profissional o que, Gabriel? Ela já até fez curso Gabriel, eu tinha 15 anos Então, Rafa, isso aqui vai ser muito injusto Ela fez curso disso aqui já na adolescência dela Não faz tanto tempo que você fez Não faz Você já era adulta já Mas, Gabi, eu não lembro não como é que faz Não lembra Eu já vou... Ó, não consigo nem encher, ó Não pode, não pode testar Então, produção, eu acho que você tem que levar isso em consideração A Shirley já sabe muitas das técnicas aqui E eu nunca fiz isso na minha vida Então, quando o Gabriel fizer o melhor Vale dois pontos, é isso Não, senhor Nem vem, Rafa Ah, você já sabe fazer, cara Não sei fazer nada Primeira tarefa que para É encher A primeira tarefa é encher É que pode tentar encher direto É o primeiro treino É Então, já deixa o like antes da gente terminar de encher Imagina Nem para encaixar aqui já é difícil Ó Você não pode ficar fazendo assim Correio Você entorta a bexiga Tem que tentar encher ela o mais reto possível Enchi? Tá, encheu Acabou o tempo do like que ele nem falou Conseguiu deixar o seu like? Beleza Agora a gente tem que assistir aqui o vídeo, né, Rafa? Tem um vídeo aí que eu mandei para vocês Aham Ensinando a fazer uma espada com balões E não pode voltar Não pode voltar o vídeo Vocês vão assistir ao vídeo E tentar reproduzir essa espada A que fica melhor Ganha o ponto Um, dois, três e valendo Não Olha aí, ó Pega aqui Faz assim E faz assim Faz um S Tipo um S, né, Xi? Pega todos ao mesmo tempo Enrola assim Ah, exterminai! Ah, acabou? É Ah, minha primeira espada Corre, meu Acho Ganhei, Rafa Ah, não Vai, vai Já foi esse Agora vamos para o próximo Desclassificada, Rafa Que desclassificada? Ela estourou minha bexiga Isso não vale Rafa, a minha ficou melhor Todos viram, né? Quem vai mandar nisso aí é o Rafa Então, Rafa, para quem merece o primeiro ponto da... Como a Xilha estourou O balão Eu misturei Eu empurrei Não, não 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 vale, Rafa Ele estava enfiando a bexiga no meu olho Rafa, era a guerra de espada Então eu ganhei a guerra E ainda ganhei o ponto da primeira rodada Vamos então para a nossa segunda escultura Só dar place e vídeo rodando Olha Nossa Isso é um beija-flor, gente? Pega aqui Aqui Ele faz assim Assim Ah, ele faz muito rápido Ele faz as coisas e desfaz Ele pega os três e roda? Tipo espada Ah não, meu amor Peraí, peraí, peraí Volta, volta Ah não, peraí, volta, Rafa Eu não vi essa parte Só isso? Isso daqui? Serve para quê? Vou fazer meu próprio beija-flor Rafa, não gostei Ah, ela fez ele na flor ainda Ai, gente, socorro Eu não tenho caneta Para fazer o olho Não, eu vou fazer de novo, Rafa Rafa, não pode Para Eu fiz o meu beija-flor Ai, Rafa, eu gostei Ai, Rafa, funciona de novo Nunca mais desfaz O Anderson quer sair? O Anderson está sentindo muita agonia O Anderson tem agonia de me chegar Ai, Rafa, não consigo desmanchar Para mim, nenhum dos dois é beija-flor Como não? Falar a verdade Verdade seja dita O do Gabriel ainda parece assim Beija-flor pré-histórico É, que lembra o dinossauro Beija-flor pré-histórico É, vamos ver o que você consegue aí Que eu já estava quase dando meu veredito aqui Não sei Tudo isso para nada Então não mudou muito a minha opinião O que eu ia dizer O ponto do beija-flor Para de mexer enquanto a produção fala, amor Eu preciso fazer a canetinha, mas os olhinhos dele ficam aqui Não é isso que estava no vídeo Não tem nada a ver isso que ela fez Boa beija-flor Meu Deus do céu O que aconteceu com esse beija-flor? Ela não sabe nem onde é a cara dele Ele foi atropelado Olha que bonitinho, Rafa Aqui é o biquinho dele, ó O meu, ó, Rafa Que bonitinho Interessante Não é o beija-flor Não é o beija-flor Porque na verdade o bico ali era o bico, né? Aí você desenhou tudo em cima Não faz o menor sentido Você tinha que ter feito a boca embaixo Ia fazer mais sentido Bom, como eu gostei muito do dinossauro Que o Gabriel fez Eu vou dar este ponto para o Gabriel Aê, Gabriel Hoje é o seu dia das esculturas, Gabriel Quem está achando justo Escreve nos comentários Gente, isso aqui não é um beija-flor E o seu é, Gabriel? O meu é Ô, Rafa, é para fazer beija-flor Você está dando ponto para dinossauro Mas é que é o dinossauro dele? Então dá ponto para flor Que você disse que o meu parecia flor Ninguém fez beija-flor, Rafa É, você fez fora do tempo Acabou o vídeo Não, 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 não E antes eu tinha feito também um negócio Eu quero o meu ponto também Pode empatar Rafa, está errado isso aí, Rafa Você está dando ponto para dinossauro Tá bom, tá bom Você chorou Então nessa rodada eu vou dar um ponto para cada um Não, 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 Rafa Rafa, o meu dinossauro foi melhor que o dinossauro dela Ih, dinossauro é beija-flor Não, Rafa, não vale isso aí Porque o ponto já tinha sido meu Bom estar empatado Quer dizer, dois para o Gabriel e um para mim Vou dar play, hein Um, dois, três e já Isso aí é o quê? É o cisne, né? É o cisne Primeiro fazer assim Ah, não Com essa parte Ele vai e não vai, né? Aí pega Hã? Nossa Que douta Estragou o meu cisne O meu deu certo, Rafa Não, não, ficou assim Ah, Rafa O cisne dele está com a cabeça Calma Olha o meu cisne O meu está mais bonito Apesar de ter estourado um gomo aqui, ó Estourou, desclassificada Não, não estourou, Rafa Olha aqui, ó É, esses cisnes aí ficaram meio... Embora o da Shirley tenha estourado Realmente o dela está mais parecido com o cisne Eu estava aqui, ó Mas aí eu tenho uma observação O cisne original já é estranho Já não é um dos melhores cisne Não que seja culpa do rapaz que fez É porque realmente eu acho que não dá pra fazer um cisne Claro que dá É assim mesmo, gente Ó Aqui é um cisne, ó Parece uma cobra Parece um... Não, não parece É que estourou a minha parte aqui Ele ficaria em pé, inclusive É isso que é o tcham É, esse cisne aí eu vou dar o ponto pra Shirley Ah! Mas, Rafa, ela estourou a bichinha dela Para! O Anderson não gosta Aí, ó Ainda assim é um bonito acessório Pode ser até colocado na cabeça Bom, na próxima rodada, então Vamos encher aí os balões Eu sugiro que vocês enchem um balão laranja Laranja! Porque vocês terão que fazer uma girafa Ah! Que legal! Olha que bonitinha Ah, ela tem pezinho Ah, bonitinha essa girafa, hein, Rafa? Ah, acho que começa aqui Tá, primeiro pega aqui Quantas vezes eu viro? Ah, o meu não fica, Rafa Pega dois Ah, que legal essa técnica Caramba, Rafa Acho que eu descobri um dos meus dons Ah, sim, velho Ah, eu não vi, eu não vi Eu não vi o que ele fez Ah, Rafa Eu coloco, ele não fica Ah, Rafa Desde o começo Terminei, Rafa! Ah, o meu não tá ficando Não vale Rafa, não vale, o meu não tá ficando Ah, não tá ficando Nada de pauses Não tem pauses Olha isso aqui, Xirelinho Ó Eu faço, aí ele volta Quer que eu faça pra você? Não dá Sem olhar o vídeo? Não dá, é possível Mas esse ponto é meu, hein, Rafa Ele volta? É sério, tá com problema mesmo, Xirelinho Eu gostei muito dessa girafa, viu, Gabriel? Obrigado, produção Você gostou? Como foi a Xirelinho que fez essa girafa? Conta pra mim Eu vou dar o ponto pra Xirelinho Yeah, dá dois, Rafa Eu fiz duas girafas Não, dá dois o quê? Rafa, dois pontos Eu fiz duas girafas Não vale Ela faz isso sempre A única coisa que a Sá fazia é girafa Eu sei fazer cachorro também Ah, então ela vai se dar bem agora na última rodada Por quê? Sério? Porque na última rodada vocês terão que fazer um cachorrinho Ah, não, é mentira Eu não sei fazer cachorro Ela sabe, Rafa Ela fez na girafa Não muda nada Só muda o tamanho do pescoço Deixa eu ver aqui o cachorro Oh, que fofinho Ah, véi Começa por aqui, né? Começa por aqui Não, Rafa Não pode parar Não pode parar Aí, agora já era Agora já era Ah, Rafa, não Ué, não Ninguém mandou ela apertar Era só que me faltava A minha nem fica Ah, mãe, ele nem sabe fazer Ok Aí, dobra Gente, o que que é isso? Não vai ela fazer o cachorro que ela sabe, Rafa Tem que ser esse cachorro aqui Ai, não acredito Agora o negócio soltou aqui A beiradinha, Rafa Vai, Gabriel A sorte está com você, Gabriel Ah, Rafa Olha Escapou aqui, ó Gente, ela está muito nervosa Nossa, eu entendo bem Não entendo bem Ah, eu não vi o final Eu esqueci de ver o final O que que ele fez no final? Só tem que descobrir qual que é a cara Qual que é a frente Qual que é a pata Mas é por aí Rafa, eu estou fazendo também Posso fazer um cachorrinho? Estou com um probleminha aqui Para entender o meu Terminei Olhando assim O da Shirley Você tem alguma dúvida De onde é o rabo Onde é a cabeça Onde é o... Tenho profundas dúvidas, Rafa Ah, tem? O meu cachorro é daquele focinho Que é mais comprido, é O função dele está aqui É que se você reparar bem A Shirley tem o corpinho Aí tem o pescocinho O focinho E as orelhas Você só fez as... O dele não tem Eu tenho pescocinho Eu não tenho pescoço Debaixo das patas? Muito bom esse pescoço Que vem, né Atrás do das costas O meu não fica Ah, não vai ter jeito, né, gente Ah, mas ela fez curso, Rafa Não vai ter jeito Para quem nunca fez curso Fazer isso aqui é um milagre Esse desafio A vitória Vai para a Shirley Véi, véi Não, na moral Sai, eu não gosto de você Vem aqui, vem Muito bem, pessoal Vocês gostaram desse desafio De esculturas de balões? Olha só Para Aí, estragou meu cachorro, Rafa Rafa, fiz a girafa Consegui, finalmente Yes Escreve nos comentários Outras ideias de vídeos Que vocês queiram ver aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Família Gachi Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri